E por falar em vacinação, moradores de Rio do Sul com 18 anos ou mais e que têm comorbidades já podem agendar a vacina da Covid-19. A partir de hoje, esse público pode agendar sua vacina na unidade de saúde mais próxima da sua casa com os documentos que comprovem a doença. Essa é a última fase do grupo com comorbidades que será vacinado em Rio do Sul, já que todo o público-alvo que foi dividido por faixa etária já pode se cadastrar e receber a imunização. Até o momento, foram 1.438 pessoas desse público já vacinadas com a primeira dose da vacina.